Coisa boa é você trabalhar pertinho da praia, viu? A gente trabalha na casa bem ali, a gente tá pintando. Olha o mar, bem pertinho. Tá saindo agora do trabalho aqui, vamos dar uma volta ali. Esse rapaz tá com uma bicheira aqui no pé. Deu uma queimadura na moto, Felipe. E nós vamos ali lavar com água do sal. Diz que a água do mar fica... não sei se sabe, né? E mano, a gente mora bem pertinho da praia, riqueza, né, mano? A gente que mora no interior, deu pra ir numa praia, não vai? A gente mora bem aqui, mas eu passo de dois meses andando na praia, mano. Deixa eu deixar a chave da moto lá, viu? Vou eu mostrar aqui. Olha aí, galera. Meu sonho é morar na vida da praia. Esse é um sítio desse aqui, ó. Cheio de tinta. Um sítio desse aqui na vida da praia. Você acorda de manhã aí, olha, você com o mar. Top, né? Deixei a moto ali, ó. A gente tá trabalhando ali no final da rua, por aquele carro lá. Aqui, galera, é a praia do presídio. Aquiraz, Ceará. Praia que é boa porque é praticamente deserto. Praticamente deserto a praia. Show de bola. E ontem, galera, a gente bateu 5 mil inscritos no YouTube, né? Muito feliz. É, graças a Deus, a gente tá trabalhando aí, né? Tá crescendo. Aos poucos, a gente tá crescendo. Esse ano que vem, se Deus quiser, a gente vai melhorar aí nos conteúdos. Porque minha moto vai chegar, se Deus quiser, né? Lá pra final de janeiro. E aí vai ter mais como a gente gravar conteúdo. Com a minha moto, né? A pop. E com a... A minha CG de trilha. Com a CG de trilha também. Beleza? Aqui tem várias casas abandonadas, galera. Vou mostrar essa casa aqui pra vocês, ó. Abandonado. Olha, ó. Piscina suja, ó. Aqui tem várias casas abandonadas aqui, hein? Eu não sei por que que as pessoas abandonam, né, mano? Uma casa dessa aqui, na beira da praia, abandonada, mano. Que pôde, né, mano? Meu sonho é uma casinha na beira da praia. Imagina aí. O cara senta aqui a noite, com a mulher, tomou vinhozinho. Show de bola. E aí, Vitor? Essa casa aqui tá abandonada, hein? Tá abandonada, hein? E aí? Pra um cara abandonar a casa dessa, né, não, mano? Como é que o cara abandonou a casa dessa, mano? Mostra aí, Vitor. Mostra aí. Queimadura. Queimadura na moto. Na descarga. E aí, mancha? É abandonado mesmo ou tem caseiro? Piscina aí, né, mancha? Uma casa dessa, na beira da praia, abandonada, viu, mano? Eu deixei a moto ali com a chave na ignição, o som tá bem achustado, mano. Fossei embora, mano. Aí, mancha. Abandonada também, né, Vitor? Sim. Piscina aí, velho. Piscina aí, vitor. Mas eu não sei como é que a pessoa abandona uma casa dessa, tamo, ó. Duas casas abandonadas, uma do lado da outra. Mas eu quero comprar, né? Preço baixo, né? Esse aí, rapaz. Duas casas abandonadas. Duas casas abandonadas. Uma do lado da outra. Eu sei porque aqui é essas casas aqui que a galera costuma abandonar. Uma praia dessa tão boa, segura, porque é uma praia, graças a Deus, que aqui não tem muito que decidir criminalidade, não. Aqui é, graças a Deus, tudo tranquilo. E o cara abandona essas casas, né, mano? E vir, pelo menos, botar pra vender, né? Um precinho bom, né? Não sei se... Vou mostrar aqui em cima do muro aqui, ó. Aí, ó. Abandonada. Olha a piscina. E aqui pode, né, mano? Tá verdinho assim, galera, a grama, por causa que tá chovendo, né? Que tá no... Tá começando o inverno aí, por isso que tá assim, chovendo. Tá assim, verdinho. É isso aí, galera. Um videozinho aqui pequeno só pra mostrar pra vocês. Onde eu tô trabalhando aqui, que é bem pertinho da praia, ó. Top, né, não? Que vista bonita, né, cara? Coisa de Deus. Deixa o like aí, galera. Se inscreve no canal. Videozinho aqui, rápido aqui pra vocês, beleza? Tamo junto. Tamo junto, galera.